Não existe hoje no Brasil ninguém que desconheça a coragem pessoal e a determinação do ministro Alexandre de Moraes na defesa das instituições democráticas. Isso quer dizer que se essas três pessoas se dão o direito de tratar o ministro Alexandre de Moraes como o fizeram, Vivian, se encontrassem você, o Chico, o William na rua, a mim, a violência seria muito maior. Eu acho que o que é importante compreender é que eu estou lançando um livro agora, Vivian, e o livro se chama Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico. O que eu proponho no livro, e foi uma triste coincidência, porque eu proponho no livro que nós precisamos entender que o bolsonarismo, nos quatro anos de governo do ex-presidente, ele passou por uma transformação radical que é quase inconcebível. É que na guerra cultural, aquela disputa constante de narrativas para ganho político imediato, o bolsonarismo passa a partir da pandemia, da crise da pandemia, e sobretudo devido ao comportamento tão inumano, tão sem empatia do presidente Bolsonaro, assim como do presidente Trump, que beira com a psicopatia, o comportamento dos dois. Isso obrigou uma parte considerável dos apoiadores do Bolsonaro a enfrentar um dilema. Alguns abandonaram, e os dois perderam as eleições, nos Estados Unidos e no Brasil. Os que ficaram fiéis ao bolsonarismo, passaram a adotar um comportamento de seita religiosa. Não é mais um comportamento de disputa narrativa, de guerra cultural, é um comportamento de seita. Mas quando isso acontece, Vívia, nós chegamos ao Brasil de hoje com essas pessoas. Se o mito agora se torna o ungido, o ex-presidente, a derrota eleitoral não é mais aceitável. Mas mais do que isso, não existe mais um adversário. Porque quando há disputa narrativa, que é a guerra cultural, para haver disputa, eu tenho que reconhecer a legitimidade do adversário. Ou então não há disputa. Quando a guerra cultural se torna forma de vida, com etos de seita religiosa, a derrota eleitoral não é mais concebível. Mas mais, não existe a possibilidade do adversário. Agora é o herége, é o ímpio, da violência simbólica, que sempre foi excepcionalmente alta no bolsonarismo e na extrema-direita transnacional. Nós chegamos ao que eu estou chamando, então, de terrorismo doméstico em diversos níveis. Há o 24 de dezembro, com Jorge Washington, há a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Eu considero que o que aconteceu em Roma, com o ministro Alexandre de Moraes, o que deputados bolsonaristas, como é Bílio Brunini, o que ele realiza na CPMI do 8 de janeiro, em que ele se senta ao lado de um deputado e ele projeta o corpo dele no espaço físico do deputado, de modo a intimidá-lo. Miriam, Vivian, do que se trata é de impor um projeto político autoritário pela radicalização, despolitização da polis. Nós estamos enfrentando hoje um grupo de pessoas que não estão aptas para o convívio na polis. Essas pessoas precisam, no curto prazo, de uma punição rigorosa. É a única mensagem que pode ser dada. Não é aceitável o que aconteceu em Roma, não é aceitável o comportamento do deputado federal Abílio Brunini. Nós não podemos internalizar essa escalada de violência que tem levado, eu proponho para a nossa reflexão, eu sei que parece chocante dizê-lo, mas tem levado a um crescimento inesperado do terrorismo doméstico entre nós. Cenas como essa. Essa cena é da época da pandemia, mas é muito impressionante. Eu estou bastante impressionado com a situação brasileira contemporânea. Nós melhoramos muito. Hoje nós temos um governo que, diria o conselheiro Acácio do Mestre de Queiroz, governa, o que não é pouco. Não é tarefa fácil. Mas nós estamos muito longe da normalidade do espaço público, estamos muito longe da sanidade mental de dezenas de milhões de brasileiros. que a gente tem,